Hey, seus lindos! O primeiro item vai estar nesse jogo aqui, Hardland Rear Star Simulator. Aqui, pessoal, assim que você entrar, você precisa estar vindo nesse meio e estar coletando esses raiosinhos. Tá vendo que a minha mochila tá enchendo? E pra eu estar ganhando o item limited desse mapa, você precisa coletar o total de 10 mil desses raiosinhos. Mas como você pode perceber, a minha mochila quando chega no 200, ela fica cheia. E aí é só você estar esvaziando ela, indo lá na sua base. Eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele já encheu. E agora é só eu estar vindo agora aqui onde tá a minha base, ele mostra tudo certinho, tá? Mas ele tá pedindo só pra falar com esse moço aqui, deixa eu pular aqui pra ir mais rápido. E aí você põe a sua mochilinha aqui na base, que ele esvazia sozinho. E aí depois você só precisa voltar lá e encher de novo. E aí você faz isso até chegar aos 10 mil, que você vai estar ganhando o item limited desse mapa. Vou estar mostrando o item pra vocês, esse daqui é o item limited que você ganha nesse mapa, bem legal. Temos em torno de 9 mil cópias disponíveis ainda aqui pra estar pegando, pessoal. Vamos agora falar de cabelo limited. Um cabelo limited que foi divulgado aí, foi esse cabelo preto e branco super lindo, chamado God Kill Lens Bunny Hair. A gente não tem muita informação ainda sobre ele. A única coisa que a gente tem é que vai estar saindo nesse jogo. E pelo nome que tá escrito aqui, Avatar Outfit, Provavelmente vai ser um jogo onde você vai ter que entrar, ficar um tempinho ali naquele jogo pra estar conseguindo o item. Lembrando, isso daqui é o que eu acho, a gente não tem 100% de certeza, tá bom, pessoal? E agora para os amantes de Barbie, assim como eu que sou apaixonada pela Barbie, lançaram vários novos itens aí no catálogo, pessoal. Foi lançado um monte de item, incluindo até mesmo cabelo, gente. Tem um monte de itens, pessoal. Olhem a quantidade. Eu não vou mostrar um por um, porque senão eu vou ficar muito as horas aqui mostrando. Tem cabelos, roupas e acessórios. Mas, infelizmente, eles não vão entrar como item grátis aqui no Roblox, tá bom, pessoal? O próximo item é esse daqui, pessoal, que ele é como se fosse uma manguinha de blusa bem bonitinho. Ele vai estar saindo no dia 6 de outubro, no jogo chamado Sleaving Land. Acho que é assim que pronuncia Sleaving Land. Esse jogo já teve outros itens limited grátis e eles vão estar lançando agora no dia 6 esse novo item. A única coisa que a gente tem da informação sobre ele é a quantidade de estoque, que vão ser em torno de 10 mil. Eu acredito que ele vai ser igual aos outros itens que você vai ter que fazer um minigame ali para poder estar conseguindo ganhar esse item, ok? Temos também esse outro cabelo limited grátis, pessoal. Ele é rosa com azul e se chama Cotton Candy, que é como se fosse um cabelo de algodão doce. Ele vai estar saindo nesse mapa aqui, mexe em Avatar Outfit. E para estar você conseguindo ele, você vai ter que ficar 10 minutos. Inclusive, assim que você entrar no mapa, você já consegue ver que tem uma contagem aqui do tempo até estar liberando esse cabelo, tá? Então, acho que fica um pouco mais fácil você seguir a contagem. Mas ele vai estar saindo no dia 7 de outubro desse mês e vai estar saindo às 4 PM GMT, que é convertendo para o horário aqui do Brasil, tá? No horário de Brasília. Ele vai estar saindo a 1 hora da tarde, ok, pessoal? Então, esse cabelo você tem que ficar 10 minutos no mapa e ele vai estar saindo no dia 7 de outubro, a 1 hora da tarde. E essa dica é para você que quer conseguir vários itens grátis aqui no Roblox. Você clica aqui na opção do Marketplace, coloca aqui nessa bússola e pesquisa por free. Ele vai estar te mostrando todos os itens que estão grátis aqui no Roblox. Olhem a quantidade de item. Temos alguns aqui que eu destaquei, que eu acho bem legal você estar pegando. Um deles é esse, Stry Grey. Olha que bonitinho, pessoal. E ele fica como se fosse até mesmo aquelas opções de sem rosto, né? Headless, que se chama. Ou faceless, que é ficar sem face. Bem legal. Temos também esse Baby Avatar. Olha que coisinha mais fofa, gente. Fica muito legal e muito bonitinho. Temos também as cabeças de abóbora por conta do Halloween, que são bem legais. Essa daqui, ó, que é o Glowing Faceless. Olha que legal que fica. Temos também faces grátis. Olha que linda essa face. E temos também uma que eu gostei bastante, que foi essa Pumpkin Head. Olha que gracinha. Pra tá pegando é muito simples. É só você clicar nesse botão verde, que tá escrito grátis. Tá colocando em pegar. E tem que aparecer a opção de Purge. Caso não apareça a opção de Purge, você tem que esperar mais alguns minutos e tentar pegar de novo. Beleza, pessoal? Se você é realmente um lindo ou mais lindo e chegou até aquele vídeo, comente a palavra gato aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho a todo mundo que comentar. Coloque a hashtag Minota se você quiser aparecer no final do próximo vídeo. E já deixa o like e se inscreva no canal. Estamos muito, muito perto dos 100 mil inscritos. E vai ter um especial mostrando o meu lindo rostinho. E deixa o meu vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.